E se a nave do Superman tivesse caído na União Soviética e não em uma pequena fazenda no Kansas? E se ao invés de defender valores como verdade, a justiça e o estilo de vida americano, o Superman lutasse pelos ideais de igualdade do socialismo? E se a Lois Lane, que é sagaz e determinada, fosse na verdade a esposa do calvo Lex Luthor? Pois é, ele é calvo aqui. E se ao invés de ser uma das mentes mais perigosas para os Estados Unidos, o Lex Luthor na verdade fosse a grande salvação da América e bom de cama? E se o Batman fosse soviético e utilizasse um gorro ridículo? O que está acontecendo? Pois é, meus amigos. Em 2003, um sujeitinho chamado Mark Millar, ele simplesmente criou um dos quadrinhos mais icônicos, uma das graphic novels do Superman mais intrigantes dos últimos anos. Entre a Foice e o Martelo. E eu sou pouco fã do Mark Millar, tá? E como se trata de uma das melhores histórias que o Superman já teve, é claro que cedo ou tarde, Entre a Foice e o Martelo, iria ganhar uma animação estilo DC. Mas a perguntinha que fica é, será que essa animação conseguiu ser tão boa, ou então fidedigna ao quadrinho entre a Foice e o Martelo? Dificilmente isso acontece, mas iremos ver hoje. Talvez até demais. E por sinal, comenta aí embaixo, tá? Quais os próximos temas dos especiais que vocês gostariam de ver aqui no canal? Quais as outras animações da DC, da Marvel? Vocês querem as Tartarugas Ninja, de 2002, animação lá da Nick, que eu joguei na comunidade, eu vi que vocês têm interesse? Comenta aí embaixo que o Geek vai coletar as informações, os comentários de vocês, e decidir qual será o próximo especial. Mas vocês precisam comentar aí. Superman, Entre a Foice e o Martelo. Hello, my friends, Geek na voz. E a nossa história começa na década de 1950. Vamos retornar um pouquinho. O mundo é quase idêntico ao nosso pra começar, mas começa a divergir rapidamente quando a União Soviética revela o seu mais novo trunfo, o Superman. Sendo que, posteriormente, neste garotinho, ele foi revelado ao mundo sendo o ser mais poderoso da Terra. E graças ao Superman, a União Soviética chacoalhou a Guerra Fria e transformou a corrida armamentista nuclear em uma corrida armamentista de super seres. É mesmo, é? Pois é, meus amigos. Nós temos aqui uma história onde o Superman, ele é comunista. E ainda vai aparecer o Batman com gorro. É muita loucura. E apesar de fazer parte do circuito íntimo do Stalin, né, que é o líder da União Soviética na época, o Superman continua sendo um rapaz bondoso, um rapaz justo e dedicado à causa do comunismo. Isso é claro no início da animação Entre a Foice e o Martelo, né, porque dois minutos depois o Superman já ia virar um ditador maluco. Mentira. Porém, com o Tudo Todavia Entre nos Tantos, como de costume não poderia ser diferente, mesmo se tratando de uma história alternativa que Entre a Foice e o Martelo, nós temos aqui o principal adversário, o arquirrival do Superman. Não poderia ser outro. Lex Luthor. O Lex é um cientista do Star Labs e um super gênio que está muito ciente de seu intelecto e que tem muita pouca consideração por mentes inferiores. Só que nessa realidade paralela, o Lex Luthor é casado com outra americana, a Lois Lane. E nessa animação, a Lois Lane, ela disse três motivos pelos quais ela gosta muito do Lex Luthor, tá? E por que que tá com ele ainda. E a segunda é simplesmente a mais chocante. Um, ele apoia a minha carreira. Dois, o sexo é fenomenal. O meu é maior que o seu. Porém, a pedido do seu contato na CIA, né, que é o agente Olsen, o Lex Luthor, começa a bolar os seus planos, começa a mexer ali um pouco as maquinárias pra poder derrotar o Superman. Esse é seu grande objetivo. Afinal, né, Estados Unidos contra a União Soviética, capitalismo contra o socialismo, corrida armamentista, vocês já entenderam. Não, nessa animação, o Superman é tão comunista que até a esposa dele ele dividiu com o Lex Luthor. Mentira. O Superman repete essa frase umas 50 vezes, velho. Eu não aguento mais. É verdade. E a fim de coletar o material genético do Superman pra sua primeira tentativa, o Luthor, ele despachou o Sputnik 2 em direção a Metrópolis de propósito. Esse cara é maluco. E como o Luthor previu, Superman chegou a tempo e salvou os americanos. No processo, o Superman conheceu o Lois Luthor, exatamente. E embora haja uma tensão romântica e imediata entre eles, mas ambos não buscam sua atração mútua, afinal a Lois é casada com o Lex Luthor, né, pô? Esse Superman camarada, hein, querendo dividir as esposas, rapaz, tá demais ele, hein? Talvez até demais. Porém, nesse momento, a Lois Luthor, ela mostra ao Superman um documento ultra-secreto que leva o Homem de Aço a um Gulag secreto, que foi blindado por chumbo justamente pro Superman não descobrir. Lá, ele conhece, né, na União Soviética, um menino cercado por morcegos, dando a entender que era o Bruce Wayne, era o Batman naquela época, e uma camarada, uma garota chamada Svetlana, né, que foi presa lá por Stalin porque conhecia sua verdadeira identidade. E essa garotinha ruiva era justamente a Lana, a amiga do Superman na infância que ficou presa naquele lugar durante anos. Mano, naquele momento, o Superman ficou mais chocado do que eu assistindo o golpista do Tinder pela primeira vez. É uma loucura essa animação. Muito triste, mas esperado. Enfurecido, desesperado, o Superman, ele vai até o camarada, até o líder da União Soviética na época, e o responsável por prender aquelas pessoas inocentes, né, que é justamente o Stalin, e simplesmente frita o maluco do Stalin. E assim, meus amigos, essa animação, né, essa adaptação de entre a força e o martelo, né, pra descer, poderia ter sido uma das melhores animações da história da DC. Mas eles, infelizmente, vacilaram em três pontos muito importantes, que é o Superman, o Lex Luthor e o final do quadrinho, que é a coisa mais importante. Eles vacilaram em quase tudo, em resumo. Cara, pra quem já leu esse materialzinho entre a força e o martelo, que inclusive eu recomendo demais pra vocês conhecerem uma história alternativa do Superman, sabe que o Lex Luthor, nessa história, é tão protagonista quanto o Superman. Eles dividem basicamente o mesmo tempo na história. Mas na animação, infelizmente, o Lex Luthor é um mero coadjuvante. Se vacilar, Mulher Maravilha e Aloys Luthor, eles participaram mais nessa animação do que o Lex Luthor. Não dá pra acreditar. Mentira. Mas não tem como negar que o principal erro dessa animação, pra mim, é justamente a retratação do Superman. Eles conseguiram errar no principal. É tipo você aí fazer uma prova do Enem e você já começar errando o seu nome. Gente, o Superman nesse quadrinho, ele é tão bondoso, ele é tão preocupado em fazer apenas a coisa certa que não importa em qual lado ele esteja, se é o comunismo ou o capitalismo, você compra a briga do Superman. Você acredita que aquilo que ele tá fazendo é pelo bem do povo e não por interesse próprio. Ou seja, como sempre, e não poderia ser diferente, nessa história alternativa entre a força e o martelo, o Superman, ele continua sendo um dos personagens mais bondosos da história dos super-heróis. Independente se ele tá de um lado ou de outro, é o Superman de sempre. Muito bem. Já na animação, eles cortaram o nó pela raiz. E logo no início, os caras transformaram o Superman em um ditador implacável. Cara, o Superman fritou o Stalin no início da animação. Essa foi a grande motivação pro Superman comandar a União Soviética. Isso não faz sentido. No quadrinho, essa sucessão do Superman ao poder da União Soviética acontece de forma orgânica, de forma natural. E não forçada como foi na animação, né? Com a Lois Luthor sendo o agente do caos lá. Eu imagino que não. E o segundo erro dessa animação é o Lex Luthor. Cara, no quadrinho, o Lex Luthor é arrogante, é obsessivo, focado em seu trabalho e negligenciando o tempo inteiro a Lois Luthor, né? Que é algo que vimos pouco na animação. Mas, principalmente, ele é muito inteligente. E pra mim, tá? Na opinião do Tio Geek, infelizmente, essa animação não conseguiu transpor nenhuma dessas características do Lex Luthor que nós vimos aqui nesse quadrinho. Pelo contrário, o Lex Luthor, ele é bonzinho e que luta com a armadura no final. Essa é a participação do Lex Luthor na animação. Meu Deus. Cara, eu não consegui sentir a rivalidade do Lex com o Superman nessa animação como aconteceu nesse quadrinho. Em momento algum eu consegui sentir isso, cara. Lógico que o tema principal eles conseguiram debater na animação, né? Que é o comunismo contra o capitalismo, que é o que cerca esse quadrinho. Mas, pra mim, o arco do Lex foi completamente jogado nessa animação. E, novamente, Lex Luthor e o Superman são os protagonistas dessa história. Não apenas o Superman. Porém, ponto positivo pra animação com a personagem da Alana, tá? Porque nos quadrinhos, né? A Alana praticamente não aparece. Já na animação, ela tem uma participação bem maior, né? Sendo a razão pela qual o Superman decide usar os seus poderes pra servir o seu país. No longa, a Alana é uma das prisioneiras, né? Que o herói resgata dos campos criados por Stalin, né? Como eu disse. E quando o Superman encontra, a coitada da Alana tá à beira da morte. Mas ela não se vai antes de pedir que ele seja o herói inspirador que eles precisam. Sendo que nos quadrinhos, a Alana aparece tendo uma conversa com a herói na fazenda. Onde eles relembram que ela foi sua grande paixão de infância. Confesso que no quadrinho, essa participação da Alana, que é uma personagem importante, né? Pra história do Superman. Foi meio xoxa. Já na animação, eles acertaram em cheio. Então, não é só coisas ruins que tem aqui, não. Ponto positivo. Gosto impecável. Como sempre. Porém, como Stalin, ele foi de base. O Superman se torna o novo líder da União Soviética. Prometendo usar seus poderes pro bem. E espalhar a influência do Estado Soviético pra todo mundo. Rapaz, um alienígena, no caso do Superman, comandando um país inteiro. Ainda mais a União Soviética. Olha, a Louis Luthor. Ela estava certa esse tempo todo. Você é um super alien. O que é que você entende de humanidade? Não sei. Superman promove os ideais comunistas em todo o mundo. Encerrando a Guerra da Coreia e demolindo o muro de Berlim que as potências ocidentais construíram pra detê-lo. E com isso, o satélite é recuperado pelo governo dos Estados Unidos. E o Lex Luthor usa os vestígios encontrados nele pra criar um clone bizarro do Superman. E tudo isso na intenção de parar o azulão. Quer dizer, nesse caso não é azulão. É vermelhão. Enquanto isso, paralelo, né? O Superman, ele conhece a Diana, né? A princesa de Temíscer, a Mulher Maravilha. É uma reunião e uma festa, na verdade, meio diplomática. E embora tenha rolado uma tensão romântica ali entre os dois, mas logo mais a gente descobre, né? Que a Diana, ela tá mais pra lá do que pra cá. E o Superman, além de tomar um fora da Mulher Maravilha, ele simplesmente entrou na maior friendzone da história dos super-heróis. Ah, perdão, meu. Eu venho de uma ilha só de mulheres. Entende o resto sozinho, né? Ih, rapaz. Seria um prazer oferecer a minha amizade. Sendo que na história original, no quadrinho, eles de fato tinham ali um certo interesse romântico, né? Mas na animação, eles fizeram essa alteração. E digamos que os interesses, né? A orientação sexual da Mulher Maravilha não é compatível com a do Superman. Se é que vocês me entendem. É uma alteração, pra mim não tem tanto impacto assim, mas vale a pena mencionar. Agora, uma coisa que é certa é a voadora no like aí embaixo, cara. Aproveita que nós temos muito ainda o que comentar sobre essa, que é uma das animações mais bombásticas aí dos últimos anos da DC. Deixa o voadora no like, cara. Se inscreve no canal, ativa o sininho e principalmente me segue lá no Insta, arroba LucasMGeek, porque eu vou estar te seguindo de volta e interagindo com você. Ou seja, se assistiu esse vídeo, tirou um print da tela, me marcou lá no Insta, né? Arroba LucasMGeek, eu vou estar te seguindo de volta e ainda interagindo com você sobre vários temas, cara. Sobre Superman, sobre super-heróis, o que você quiser. Faz isso que é nóis. Nóis. Porém, enquanto isso, Lex Luthor finalmente revela ao mundo um clone do Superman. Apelidado de Homem Superior, ele é enviado pra confrontar o Vermelhão, o Superman. Mas se tem uma coisa que essa animação acertou em cheio, cara, foram as cenas de ação. Meu amigo, é uma porrada a arinha que o filho chora, mãe não vê, a cobra fuma, a criança de colo correndo, o menino amarelo com medo. Olha, se prepare, eu tava até com saudades de fazer isso. Simbora. Fight. Os dois super-humanos lutam até o fim, até que Luthor sobrecarrega o clone com excesso de energia, fazendo degenerar conforme a luta avança, até que finalmente desmorona e se dissolve. Superman fica chocado com as ações do Lex Luthor e percebe que essa rivalidade iria bem longe. Cara, nos quadrinhos, essa ideia, esse plano do Lex Luthor de derrotar o super-homem, o Superman, vai muito além. Ele cria muitos outros vilões, além desse tal homem superior. No quadrinho, a gente tem aqui o apocalipse, tem o parasita, tem o metálogo e muito mais, cara. E enquanto esse plano vai por água abaixo, o Lex e o governo americano ressurgem com o apoio da tropa dos Lanternas Verdes, lideradas pelo Hal Jordan, um ex-prisioneiro de guerra. Porém, como vimos na animação, eles reduziram essa quantidade de vilões que temos nos quadrinhos e só colocaram o tal do homem superior. Pra mim, nessa parte, eu não curti muito, tá? Erraram, erraram feio, rude, porque, cara, o que custava ter colocado o apocalipse? Tem tantos vilões interessantes que o Lex Luthor cria nesse quadrinho pra poder deter o Superman. É bem legal essa parte. E eles cortaram isso da animação, velho. Eu não sou de errar. Sendo que, na animação, o Superman tem uma abordagem muito mais cruel com eles, chegando até mesmo a matar alguns Lanternas, coisa essa que não acontece no quadrinho. Afinal, aqui, no quadrinho, o Superman não é um ditador maluco como é na animação. E com isso, avançamos pra 1967, o Lex Luthor está calvo e o Superman impede uma invasão do ciborgue alienígena Brynjak, reprogramando-o pra se tornar o seu conselheiro. O Superman também usa a sua tecnologia, né, do Brynjak, pra poder avançar os países do Pacto de Varsóvia, porém, ele não consegue pedir que Brynjak encolha a cidade de Stalingrado antes de derrotá-lo. E, de repente, uma cidade inteira fica dentro de um potinho como se fosse uma miniatura. Impossível! E, cara, a passagem de tempo nessa animação é muito descarada. É muito mal feita. Eles colocaram uma legenda lá nada a ver e colocaram o Lex Luthor calvo. É dessa forma que a gente sabe que o tempo passou. É com o Lex calvo. Gente, é mesmo. Porém, como diz o meu tio Erasmo, nada é tão ruim que não possa piorar, porque é exatamente nesse momento que surge ele, a lenda, aquele bichão ali, o Batman, camarada de gorro. Se nos quadrinhos de Entre a Foice e o Martelo, o Batman já era um cara louco e extremamente traumatizado, né, que faz aliança com o assassino dos seus pais e com o Lex pra derrotar o Superman, Na animação, o Batman tá à beira da psicopatia. No longa, ele explode em museus na Rússia e mata várias vidas inocentes a fim de provocar o Superman. E, em um determinado momento, ele chega a prender a Mulher Maravilha com o próprio laço da heroína e instruindo-a a se matar caso o Superman a machuque. O Batman é muito louco nessa animação. Porém, rola o maior dedo no rabo e gritaria que vocês possam imaginar. O Batman, ele consegue atrair o Superman pra sua armadilha, que ele utilizou aquelas placas solares vermelhas pra poder neutralizar os poderes do Superman. E é nesse momento, na minha opinião, do Tio Geek, que rola o momento mais interessante, mais empolgante de toda essa animação. Que é justamente o combate, o encontro entre Batman e Superman. E dá-lhe aqui, fight! Cara, na minha opinião, a única coisa que essa animação se sobressai em relação ao quadril entre Alfonso e Martello, são as cenas de ação, as cenas de luta. Porque não tem como, gente. As cenas de lutas aqui são muito boas. São muito bem escritas, muito bem desenhadas, empolgantes. Mas não tem como comparar o que eles fizeram, principalmente nessa parte do Batman contra o Superman, velho. Foi animal isso aí. Claro que em 3D, você consegue fazer uma cena de luta mais convincente do que uma folha de papel. Às vezes, é claro, né? Só que as lutas que vimos na animação são sensacionais, cara. Principalmente, como eu disse, a do Batman anarquista contra o Superman. Mas naquela parte que o Batman, ele começa a esmurrar o Superman como se não houvesse amanhã e sai sangue pra tudo que é lá do animal, velho. Animal, isso é DC. É verdade. O Batman vence o Superman e o deixa pra morrer no porão até que a Mulher Maravilha se liberta e destrói a fonte de energia das lâmpadas, restaurando os poderes do Superman. E quando o Superman ameaça capturar o Batman e fazer uma lavagem cerebral no mesmo, o Batman simplesmente se recusa e se explode. Ou seja, o Batman, ele jamais aceitaria ser uma marionete, ser um robô do Superman. Que era o que ele fazia com os malfeitores naquela época, né? O Superman não matava aquelas pessoas que iam contra os ideais dele. Ele simplesmente fazia a lavagem cerebral e transformava eles em seus servos. E o Batman não queria isso nem a pau. Aí ele apertou o botãozinho da bomba que ele colocou dentro dele, se explodiu. Cansada de tudo, a Mulher Maravilha abandona o Superman desiludida com a brutalidade do homem, né? Ou seja, acabou a gracinha entre o Superman e a Diana, irmão. Acabou. Porém, lá nos Estados Unidos, Lex Luthor é eleito presidente e inaugura uma nova era de prosperidade que ameaça o domínio soviético. Afinal, ele encontrou a nave e o corpo acidentado de Abinsur e pediu para o Coronel Hal Jordan descobrir o imenso poder do Anel Verde encontrado no corpo do alienígena. Ou seja, temos aqui a formação da Tropa dos Lanternas Verdes. E com isso, avançamos mais uma vez para 1983 e Hal Jordan lidera um ataque contra o Superman que é brevemente interrompido pela Mulher Maravilha, né? Que tenta de uma última vez encerrar o conflito antes de anunciar que Temícera será fechada para todos os homens pra sempre. E é nesse momento, outro dedo no rabo e gritaria dessa animação, né? Que aparece lá a Mulher Maravilha e daqui a pouco o Superman começa a ficar pé da vida com a cara de todo mundo, né? Começa a destruir lanterna por lanterna. Isso daí merece mais um Fight! Cara, nos quadrinhos é bem mais brutal do que essa parte, tá? Porque o Superman simplesmente derrota a Mulher Maravilha e as Amazonas cegando a Diana com seus raios de sol. Mano, olha que coisa absurda. Já aqui na animação, eles fizeram uma abordagem mais... mais diplomática. Nele, a Mulher Maravilha aparece para poder convencer o Superman a não matar os Lanternas e destruir os Estados Unidos. Ela não tem um exército com ela e sua única intenção é de que o Homem de Aço se lembre do que significa ser o Embaixador Global. No entanto, ele tenta dar um soco na Diana e sem vacilar, ela admite que não vale a pena. E que aquela seria a última vez que ela falaria com o Superman. Ou seja, cara, olha o quão épico essa passagem, esse momento, né? Esse conflito entre a Diana e o Superman no quadrinho. E olha como ficou na animação. Ficou muito chocho, gente. E como eu disse, falta brilho para essa animação entre a força e o martelo. Precisa de algo diferente. Talvez até demais. E com isso, o Brainy, que na inteligência lá que estava ao lado do Superman que ele conseguiu reprogramar, ele chega lá para o Vermelhão e diz o seguinte, meu amigo. Acho que você já sacou qual é o nosso maior problema aqui, né? São os Estados Unidos. É a América. É o Lex Luthor. Você tem que acabar com eles, porque eles estão impedindo que os nossos ideais se propaguem para o resto do mundo. O problema é a América. O Brainy que diz para o Superman que eles precisam acabar com a raça do carecão Lex Luthor, né? Que agora não é mais calvo e assumiu a careca de vez. Porém, o Superman deixou claro que não iria vencer essa batalha derramando sangue. E sim, convencendo através de palavras. Mas não adiantou de muito, né? Porque com o incentivo de Brainy, que Superman saiu para enfrentar Luthor na Casa Branca apenas para encontrar a Lois com a cidade engarrafada de Stalingrado. Ou seja, esse era o grande ponto fraco do Superman. Porque ele não conseguiu reverter aquela situação de Stalingrado que ficou dentro daquela miniatura. Mentira. O Superman disse para Lois Luthor que ele por anos tentou e não conseguiu reverter a miniaturização da cidade. Mas Brainy que revela que a tecnologia sempre esteve disponível para o Superman. O Brainy que simplesmente optou por não mencionar isso. Afinal, o Superman não lhe deu nenhuma ordem para reverter o processo. Cara, dá nem para acreditar nisso. Ele parece os trapalhões, né? Que a gente assistia lá na Globo que não é possível. Simplesmente o ponto fraco do Superman só existe porque ele foi idiota o suficiente para não pedir para o Brainy que reverter o processo do Stalingrado, né? Que é a cidade que estava presa dentro da miniatura. Como isso é possível? E percebendo o erro de seus caminhos, o Superman desiste, mas Brainy que destrói a cidade encolhida e prossegue com o ataque, né? Revelando que a reprogramação falhou e ele estava usando o Superman para conquistar o planeta para si mesmo. Ó, novidade, né? Quem não sabia que no final o Brainy que iria se rebelar ia ser o grande vilão de toda essa história. Minha filha, aqui é macaco véio. Aqui eu assisto Liga da Justiça desde o SBT. Se tem uma coisa que eu aprendi, é nunca confiar no Brainy. Ah, claro. Óbvio. Superman e Lex Luthor lutam contra o Brainy, mas rola o maior dedo no rabo e gritaria e os destroem. Mas sua nave está pronta para se autodestruir após sua derrota. O Brainy que é sacana, ele morre, mas deixa uma bomba lá. O Superman, ele voa com a nave do Brainy que para o espaço profundo e simplesmente se explode junto com a nave. Não é verdade? Não, né? A gente sabe que o Superman não vai morrer assim. No final ele aparece vivo, mas o Lex Luthor foi o grande vencedor dessa confusão. Porque ele se livrou do Superman, que era o líder do Partido Comunista, e ainda por cima do Brainy. Ou seja, o mundo estava em suas mãos para ele finalmente implantar a ideia do capitalismo em tudo que é lugar. Em uma cerimônia em frente ao edifício do Capitólio, o Superman disfarçado assiste da multidão, enquanto Luthor anuncia sua renúncia de sua presidência para poder passar mais tempo com a Lois, né? Entregando o país ao vice-presidente James Olsen. Muito bem. Cara, o grande objetivo de Entre a Foice e o Martelo, além, é claro, de levantar esse debate, essa intriga entre o capitalismo e o comunismo, simplesmente é de que a humanidade se junta nos momentos mais difíceis. Essa é a grande mensagem desse quadril. É a superação da humanidade nas situações mais complicadas, cara. E com uma abordagem diferente e fascinante, a animação chama o espectador para discutir se há mesmo um regime político ideal, ao mesmo tempo em que aborda questões filosóficas inerentes à imaginação de melhorias para a humanidade. Ou seja, a moral da história, todo mundo tem sua visão de como tornar o mundo um lugar melhor, mas apenas quem tem o poder pode torná-la real. E no caso de Entre a Foice e o Martelo, um ser humano sem superpoderes, nesse caso, um mega inteligente que é o Lex Luthor, simplesmente conseguiu vencer o cara que tinha o maior poder na base da inteligência. O quê? Não, claro que não. Mas, gente, não tem como se esquivar desse final da animação, né? Porque, embora ele tenha sido justo ao que eles apresentaram ao longo do longa, só que, velho, não tem como você ler isso. É que, assim, eu não gosto de fazer essas comparações, porque, pra mim, a animação é uma coisa, o quadril é outra. Mas, velho, quando você lê isso aqui e você assiste a animação, e você vê as coisas que faltaram na animação e que aqui são sensacionais, não tem como você não comentar e muito menos comparar, porque o final desse quadril é o mais importante de Entre a Foice e o Martelo. E esse final que vimos aqui foi completamente retirado da animação. Ah, e foi o maior absurdo que eu já vi na minha vida. Disque 190. Chama a polícia alguém. Impossível. Porque nos quadrinhos o Lex cria uma verdadeira filosofia, né? O Lutorismo. E forma os Estados Unidos Global, que é um movimento decisivo pra humanidade, né? Que entra em uma era sem precedentes de paz e estabilidade. O Lex Luthor preside em uma série de realizações científicas, incluindo a cura de todas as doenças conhecidas e a colonização do Sistema Solar. Ou seja, o cara resolveu praticamente todos os problemas do mundo. O Lex Luthor viveu mais de mil anos, graças ao avanço bizarro da medicina, e o mundo, enfim, prosperou. Porém, no funeral do Lex Luthor, é revelado que o Superman sobreviveu à explosão da nave do Brainiac e ele tava lá. E tem mais. No quadrinho vem a parte mais importante que a animação retirou completamente, né? Pois bilhões de anos no futuro, a Terra está sendo dilacerada pelas tensões das marés do Sol. E o descendente distante do Luthor, né? Que é o Joel L., envia o seu filho pequeno, né? O Carl L., pro passado. Causando efetivamente um paradoxo temporal e tornando assim o Superman descendente de Luthor e Lois Lane. Ou seja, cara, olha que confusão. Olha que dedo no rabo e gritaria é o final desse quadrinho. E eles simplesmente retiraram... Os caras aqui conseguiram, após uma bela história que vimos de Superman entre a Força e o Martelo, no final, eles ainda criaram, tiveram a inteligência, a genialidade de criar um paradoxo. Só pra tornar a história ainda mais complexa. E esse momento que é o mais importante foi retirado da animação. Como eu disse, né? Na animação, esse paradoxo temporal não existe. Aqui o Lex Luthor revogou sua presidência e tudo aquilo que a gente viu no quadrinho de genial não aconteceu. Eu acho que a gente pode dizer que o comunismo não funcionou nem na animação do Superman. Mas e vocês, meus amigos? O que vocês acharam dessa animação entre a Força e o Martelo? É claro que ela já saiu tem alguns anos, né? E eu já vinha prometendo pra vocês também o retorno dos especiais. Mas comentem embaixo o que vocês acharam. E comentem também qual o próximo tema, né? Do próximo especial que vocês gostariam de ver. É as Tartarugas Ninja? Que vocês querem ver aqui a animação de 2012? Que eu sei que tem o movimento da galera pedindo. Comentem embaixo que o Geek vai ler e responder todo mundo. Estão vendo esse vídeo aqui em cima do Escudo do Capitão. Cara, clica nele que foi o nosso último especial que fizemos aqui no canal. Ficou muito bom. Aqui também tem outros. Não se esqueçam da voadora no like aí embaixo. Um mega importante. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho. E me sigam lá no Insta. Arroba Lucas e Migueque. Que é nóis. É isso. Até a próxima. Valeu. Falou. E fui. Estamos de volta em Doug com os especiais. Se prepare que tu vai editar vídeo até umas horas.